e como comprar um notebook gamer perfeito para editar os seus vídeos 10 vezes mais rápido para usar After Effects Photoshop Premiere praticamente tudo ao mesmo tempo e não travar além disso ganhar vários FPS daí para você jogar na maior qualidade possível sem nenhum tipo de travamento nesse vídeo eu vou mostrar para você praticamente um notebook bom e barato que de certo modo oferece todas essas vontades e para você não tem nenhum tipo de problema né Claro é todo mundo sabe para quem gosta de jogar para quem gosta de editar sabe muito bem que precisa de notebook gamer praticamente perfeito mas é muito difícil a gente encontrar um notebook gamer que atenda a essas necessidades que seja aí praticamente igual um MacBook no entanto o preço mais em conta mas eu achei um notebook gamer eu vou mostrar para você seja muito bem-vindo eu sou Claudio Pereira esse é um canal de tecnologia muito bom ter você por aqui aqui a gente fala sobre tecnologia de modo geral mas em especial sobre o notebook gamer e agora voltado para também edição de vídeo tá eu particularmente gosto muito para quem é designer para quem é editor de vídeo e precisa de uma máquina dessa né realmente aqui é o lugar então vamos lá diretamente aproveita já deixa eu não vou nem pedir um like mas vamos lá esse aqui é um notebook o legend tal legend sim que é um notebook game praticamente muito bom é um é um notebook próprio de profissional tá essa aqui é a realidade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele tá ele vem aí algumas categorias você pode encontrar esse notebook com um processador Ryzen AMD tá Ryzen 7 ou Ryzen 9 então você já viu que é um processador extremamente potente e esse notebook aqui para você aí que não conhece muito é um notebook especial bom também para edição de vídeo para que é principalmente para After Effects para quem tá precisando utilizar After Effects né que são aqueles efeitos especiais aquelas coisas lá que aparecem lá nos vídeos do Daniel Pinin e dentre outros caras Lucas Lira enfim tá mais mais o Daniel Pinin e dentro tem outros editores também precisa de um bom processador não especificamente sobre placa de vídeo mas de um bom processador que os efeitos eles são praticamente vou colocar aqui para você entender são puxados pelo processador tá então ele já vem com o Ryzen o Ryzen 7 ou Ryzen 9 tá então você vê que é literalmente ali praticamente um bom notebook já vem com processador ideal para você utilizar aí nas tarefas do dia a dia tá legend que é um notebook game da Lenovo tá então ele é um realmente um notebook muito bom para melhorar tudo isso ele vem aí com 16 ou 32gb de memória RAM que é ideal para você utilizar aí para fazer edição HD Full HD e até mesmo em 4k aí depende muito de você tá para quem vai editar vídeo em 4k precisa de muita memória e quem vai usar o After Effects também tá ele vem com armazenamento interno de 512gb ou 1TB de SSD que deixa muito mais rápido além disso vem com a tela de 16 163 polegadas 165 restos de frequência e para melhorar tudo isso ele vem com uma boa placa de vídeo tá aqui também tem várias coisas bacanas nessa placa de vídeo como desfoque de fundo redução de ruído e dentre outras coisas para você utilizar aí no seu é para você utilizar abrir o seu Photoshop Premiere After Effects enfim fazer live fazer transmissões é realmente um processo um notebook muito top tá você tá vendo aqui um pouco mais a qualidade dele mesmo é realmente um notebook assim realmente fantástico literalmente notebook aí top de linha e provavelmente também vem com teclado retroiluminado uma quantidade absurdos aí de placas de placas não né de USB entradas né USB tipo C USB convencional enfim várias opções aí é um notebook realmente excepcional destinado aí em especial também para quem quer jogar em altíssima qualidade e também para quem quer fazer edição de vídeo em alto nível tá eu particularmente gosto muito porque sei que é fundamental você tem um aparelho desse até porque né você é um aparelho bom para poder fazer as edições de vídeo e o melhor de tudo isso um aparelho barato não para quem tá começando ali também às vezes não quer comprar ali ou mais aquele de 20 mil enfim já comprou mais em conta consegue alguns trabalhos né alguns jogos como como diz o pessoal e já consegue ali fazer o seu trabalho na maior qualidade possível até porque se você não tiver uma placa de vídeo boa que eu esqueci até de falar que é uma 30 60 e 30 70 você não vai conseguir você vai pegar trabalhos aí vai ficar enrolando 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 e nunca termina o mesmo tempo atrás tem um trabalho que não consegui terminar então não adianta você comprar qualquer computador porque ele não vai servir é praticamente jogar dinheiro fora você não precisa passar por isso aqui tem o legend que é um aparelho assim excepcional é claro que a gente vai falar aqui de outros aparelhos para quem é designer para quem é editor de vídeo para quem quer jogar em altíssima qualidade mas enfim esse notebook aqui é literalmente um notebook aí praticamente um tanto que perfeito porque ele combina né um ótimo desempenho e também combina com ótimo preço dificilmente essas duas palavras se combinam aí na mesma frase mas nesse caso né elas permanecem na mesma na mesma na mesma linha da mesma frase né porque esse é um aparelho assim excepcional eu particularmente gosto muito da lenovo evoluiu demais e oferece aí um ótimo custo benefício obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui comenta se você gosta aí da lenovo enfim do né e tem mais outros aí é é notebooks aí da lenovo mas comenta aí qual o seu preferido da lenovo e quem falou quem falou Cláudio Pereira a gente fala na próxima a antes disso tem um vídeo aqui que o próximo vídeo você quiser clicar aí tem um pouco mais conhecimento sobre tecnologia notebooks de edição de vídeo enfim né e para jogos também já aproveite já clica aí porque é extremamente importante a sua participação valeu um abraço